. 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 E aí, você pegou lá também os Batman e caiu? Tava. Já saiu do prazo. Porra, ele deu os três Batman. Deu os três Batman Lego também. Tudo de graça. Porra, eu só faltava comprar o primeiro Batman. Daí aproveitei e já peguei tudo lá, né, velho? Os outros já tinham tudo. O Batman? Deu ano passado, acho que nem... Outubro, eu acho. Outubro, novembro. Deu todos os Batman. O primeiro, o Arcais Loom, o Arcais City e esse último que saiu agora. Se não, se eu não me engano, quatro Batman. Não. A Epic Game. Deu Alan Wake. Deu dois tipos de Alan Wake lá de graça. Deu um jogozinho daorinha, pô. Na verdade, eles estão dando muito bagulho, mas também estão dando jogos um bom. Aqui, ele decriu dois, eles deram lá. Só que a decriu, você tem que logar lá na Epic Game. Ou lá na Oplay. Ah, eu acho que... Não sei. Ó, tem um carinha aqui, ó. Seu microfone tá xinhando, véi. Aham. 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 Fala de notes. Meio pouco, mas tá. Eu acho que tá no mesmo esquema que você falou pra mim Que o meu primeiro veio chiado E depois vem a voz E a mesma coisa que tá acontecendo E a sibilidade tá muito alta Tô ouvindo o Rafa falando E aí Kai, tá perto? Eu dei uma jogadinha ontem, Kai Só pegando aquelas cargas da Rave Car Aquelas cargas que me escolta O foda que é Eu botei pra fazer a contagem de tempo Uma entrega só Daquela dali de 300km Dá 40 minutos de jogo, velho Já viu, velho Porque você não pode nem botar pra correr E nem ultrapassar os escoltas Mas é da hora ver aquelas cargas lá Tô só esperando baixar esse mapa aí Comprou de quanto ainda? Mas é o América Turca e Puro, né? Se eu jogar assim, Puro Não vai lá pra não tá com o que Ou vem comprar DLC do Elotruco Ou do América Aham Tô com quantas memórias, seu computador? Tô com quantas tiras do memórias? Porra, quer mais? Tá louco, meu só é 8, velho? Mas é a memória ou é o processador, velho? Certeza? Porque o meu só tem 8GB Eu jogo esse negócio aí tudo lisinho, velho? Porra! Eu só tenho só 8GB de memória Pô, acho que é processamento aí Seu processador aqui não deve tá aguentando, tá ligado? Claro, pô Se você já tem 16GB e não tá rodando liso É processamento, pô Eu botei um SSD aqui pra rodar jogos, velho Vem, o cara Roda lisinho, velho No instante Porra! No instante reinicia o jogo, velho Abre o jogo pra galera Você bota todos os jogos nele, é? Então Mas O seu SSD Você bota ele no Ele é No disco seu Ou no outro HD? É, mas aí é foda, né, velho? Porque aí É de contiga Porque aí se você botar um jogo grande E aí já não vai pesar, né, velho? Processamento e tudo Eu tenho um SSD separado, tá ligado? Só pra jogo É Eu tenho um do sistema E tenho um só pra jogo Comprei de fora Paguei, acho que foi R$350,00 Foi R$390,00 De 1 Tera Ó, mas De fora é mais barato, né, Caio? Aqui era R$800,00 e pouco Aí esperei o quê? Três meizinhos Chegou e já era É Chega com 30 dias no Brasil O problema é Essa desgastação afâmica Miserável aí E aí? É o que eu tô falando É o que eu tô dizendo pra ele, pô Então, é o que eu tô dizendo pra ele É o problema do processamento, velho É o que eu tô falando É o que eu tô falando Isso aí eu tava com esse problema, velho Isso aí é do Windows, velho Tava com esse problema, essa porça tela azul que tava dando de vez em quando Do nada a tela ficava azul Mas eu acho que ele usa dois peitos, né, cabeça? Eu acho que se o peito estragasse não ia dar tela azul, né? É? 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 Então, mais é o que eu tô falando, mesmo que o meu processador conseguia rodar muitos jogos no Ultra, né, velho? Eu tô falando nesse sentido Mas aí o que ele fazia? Ele vendia a placa de vídeo dele Entendeu? E um pente e comprava uma placa top Botava um dinheirinho e comprava uma placa top Verdade Ainda perdi muito Para o jogo ser Então, o ETS eu já rodava no Ultra Sem a placa Os assassinos Creed mais antigos também Entendeu? Seu microfone está como se estivesse gaguejando o cabeça Ouviu o cabeça? Acho que fica como se estivesse gaguejando E o chiado O chiado não parou não Esse negócio de plug-in é foda, né? Porra O cara está com o erro de plug-in Ele dá um reverter da desgraça no computador O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Aperte e faz. 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 Vamos lá, Mati? E em questão de reconhecimento, por um ser dar uma consulta e outro não tem nada a ver, ele não explica não, não tem nada a ver não, igual o controle por exemplo, porque tá ligado o controle como é né, o controle do Playstation já tem que configurar botão o controle do computão, velho. Sim. Se ele fosse igual ao do Xbox, ligou ele e reconhece o automático, rapaz, eu teria o controle, não por achar melhor, questão que eu falo, como sempre, bate na mesma tecla, só por causa da bateria. Porque o controle do Xbox sem comparação, velho, não tem melhor não até hoje, já eu já joguei em todo tipo de videogame, controle igual ao Xbox não tem, velho, é top. Sensibilidade, respeito, você é louco, velho. Verdade. 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 Mais, 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 o controle, a bateria do Play dura mais do que as pilhas do Xbox. eu já ativo os dois e comprovo, eu boto, eu pego o controle pra gente jogar, eu com a bateria e você com o controle, eu digo a você que sua bateria vai se carregar mais rápido, eu digo a você, eu garanto, eu garanto a você, eu garanto a você, tá? Compre uma. Gosto a você... Compre uma. Não. Uma. Lembre de uma. E pra você que você sea smarter. É uma. Isso é melhor não que a lira Hora não tem contra as palhares, mas só Não, mas falar a verdade, eu sempre batia essa mesma tecla, só por causa dessa coisa da Microsoft, não botar bateria. Não, não, porque mesmo quando eu tinha console, na época que eu tinha o Playstation, sempre que eu acabava de jogar, eu nunca desligava o videogame, porque depois, você configura lá, eu acho que depois de uns 40 minutos, ele inativa, ele vai desligar, é o tempo que você vai deixar lá a bateria carregando. Não, sabe sim, sabe sim, como não sabe? Como não sabe? Não, é só você apertar, por exemplo, no do Playstation, é só você apertar aquele botão da Sony lá, o PS, eu acho que é. O computador já não sei, né, velho? O computador já não faço ideia. Na Playstation, cara, o que sempre colocava, eu nunca fui um caso de jogar meia hora, 40 minutos, uma hora, na minha época de console, então, jogava pra lá de hora, eu já passava a noite jogando, dia jogando, então, eu sempre deixava carregando. Então, eu nunca tive problema. Eu nunca vou fazer problema. Eu nunca tive problema. É, eu nunca tenho problema. Eu nunca tive problema. Não, eu comprei Não, não vem com bateria Não vem, você tem que comprar Então, é assim, ó Então, mas ó, é como eu falo pra todo mundo Eu toda uma vida tive Playstation, né, velho Quando eu migrei pro Xbox E vi a qualidade do controle, velho Eu disse pra mim mesmo, rapaz Playstation nunca mais É como até hoje, toda uma vida eu só tive Xbox Depois da era Playstation Porque a verdade é essa, velho Não tem controle melhor De sensibilidade dos botão do que o do Xbox O botão é alto Entendeu? Se eu dar um toquinho ali já responde E você que já teve controle do Playstation Você sabe Quantos controles de Xbox você já comprou até hoje Pra quantos do Playstation, né, velho É só a cruzinha Só a cruzinha Que isso aí Eu acho eu que a... Ó, que eu acho que até Inclusive de marketing, tá ligado Essa cruzinha Pra o Xbox não ter adotado Deve ser alguma Alguma forma de algum direito Que na verdade nunca vi nenhum controle Ter aquele tipo de cruzinha Mas Fechou Vou esperar aqui na frente então Mas eu acho que deve ser algum problema de marketing entre eles No mínimo deve ser isso Mas Eu falo pra todo mundo Rapaz Controle E videogame Pra bater no Xbox Rapaz É... Vou dizer, velho Só se você tinha uma empresa que ia lançar um Eu acho que até Você até ouviu falar, cabeça Que ela é um console mais poderoso do que o O One E o 4 Mas eu acho que ele já desistiu dessa ideia de lançar Você lembra que teve uma empresa que tava querendo fazer isso? E aí, cabeça É, entendeu? Mas É o que eles... Os rumores, né, velho Mas Eu acho que eles até desistiram Porque sabia que não... E eu digo a você A Playstation existe desde 94 A Xbox Foi de 2005 Pra você ver O patamar que a Xbox chegou, né Chegou o aparelho com um aparelho que é Que já tava há 10 anos no mercado E eu vejo muitos retardados dizer que o Playstation é melhor porque é da Sony Não sei o que Essa viadagem aí Eu mesmo só migrei pra computador na época Porque eu precisava de um De comprar um computador Que eu tava com o notebook lixo E precisava de um videogame Mas O videogame Não desbloqueia Pra mim O melhor videogame do mundo é aquele que destrava E quando eu vi você jogando E eu vi os preços dos jogos, né, velho É surreal Comparado a... O jogo O jogo que você compra original O preço Eu comprava jogo pirata pra videogame Nenhuma coisa Nenhuma outra, tá ligado Emigrar Na verdade Isso é louco, pô Eu comprava jogo A 15 reais Pirata Eu compro jogo aqui original Que fica pra mim a vida toda Por 15 reais Por exemplo Eu comprei o sindicato, né Pra computador Só assim os créditos sindicatos Eu paguei acho que foi 25 reais Vai ver quanto é pra videogame Duzentos e não sei quanto Pra onde é Verdade Então foi o motivo pra mim migrar, tá ligado Cair Pra computador E aqui pro resto da vida Não vou precisar Ah, vou ficar preocupa porra Já saiu um novo videogame Vou ter que migrar, não O máximo é que você troca uma placa de vídeo Troca um processador melhor Tá rodando os jogos do mesmo jeito Verdade E agora tem uma migração da Microsoft Pra você jogar Jogos do Xbox No computador, né Tá ligado, né Então melhor ainda Só mais umas partidazinha aí Acho que eu vou jogar Uma aventurazinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Porra, eu e o cabeça estava no visto da puta, todo dia a gente estava jogando, porra, veja lá, tem uns vídeos lá no meu canal, aham, a gente conhecia uns carinha também que jogava, é, tem um tal de GG aí, tem vez que quando ele joga com nós. Ô cabeça! Saiu ele, mano, não está aparecendo para mim não, ali no canto esquerdo. Não, não está aparecendo para mim não, ali no canto esquerdo. Eu sei onde é essa avenida aí. Ixi, vou derrubar o moletom, mas não pode fazer fio. Não, não está aparecendo para mim não, ali no canto esquerdo. Não, não está aparecendo para mim não, ali no canto esquerdo. Não, não está aparecendo para mim não, ali no canto esquerdo. Não, não está aparecendo para mim não, ali no canto esquerdo. Não, não está aparecendo para mim não, ali no canto esquerdo. É lá atrás, tope lá atrás para você ver na entrada dele lá. Então mexa aí para você ver. Olha aí. Verdade, eu só jogo com o faro aceso no momento dele. Virei! Vixe, valeu! Eita caramba! Meu caramba! Hein, cabeça? É Drone Scott, ou no jogo? Ah! Pagassado! Jogo de trem? Ele falou que não faz nada, né? Fica só olhando o trem, né? Só isso? Rapaz! Você é louco! O cara prometeu que testar o pirata, velho! Pô, eu não consigo jogar jogo nenhum de avião, fico tonto, velho! Ah, mas, pô, acho que esses assim devem ser uma fortuna, velho! Eu fico tonto, pô, quando eu jogo Battlefield, então qualquer jogo de tiro que tem fase de avião, eu fico zonzinho, velho, pra jogar! Aham! Não consigo... Eu não consigo nem a pau! Pô, tem um amigo meu que não joga jogo que só mostra arma, pô! Não joga não, ele me falou também que fica tonto jogar um jogo que só mostra arma! Ele não consegue não! Ele não consegue não! Ah, não vai ver! A manhã a gente também dormindo ou não tá trabalhando, imagina! E aí? O! Tava falando a Caio aqui, a gente jogando o Grease. Tava novice da porra. Não, mandei ele entrar lá no YouTube pra ver. Ah, tá lá neles. Vai passar lá pelo outro lado. Bacileira, passar pra ali. O meu só dá zoom dentro do painel do carro. Como é que você dá zoom pra fora? Não, velho. Capotou? Ah, mas a sua sorte é que a piscina tá logo ali, velho. Deixa eu ver sorte. Tô vendo. Meu irmão botou o comento cabeça pra baixo, velho. Ladeiro.net Ladeiro.net . . . É, só se deu bem perto da outra coisa. Hihi, perdeu a carga feita. Beleza. Você tem um outro esporte, né? Beleza. Desculpe. Os lados. Matos do seco do seco do seco do treino. Há anos 80 no estado do seco do seco do seco do município. Só que o centro do município do município com muita outra coisa. Esse nociano, meu filho, muitas vezes, tem um mês. Um dos dois de seto anos 80 no centro do município. Então, é que você vai precisar de um ano mais. E, a gente vai precisar de um ano mais ou menos, que o cão tinha que fazer de um ano mais. Vamos ver. Olha aí. 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 Obrigado. E aí, quando você jogou aquele riso lá? Quando você jogou aquele riso, você jogou tudo no ultra ou...? Porra, o bicho já tem um gráfico miserável rodando tudo no ultra aí, velho. Ah, botar tudo lá no quarto é foda, velho. A gente trabalha, botar tudo lá no quarto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ya. O que é isso? 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 O que é isso?